Fala meus povos e minhas povos, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias e no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas sobre Joãozinho Pense no menino ruim, é o tal do Joãozinho Meu amigo Joãozinho é tão ruim que ele não vale o que o gato enterra, viu? Desde já eu quero pedir a sua contribuição se você ainda não é inscrito aqui no canal aqui do lado tem um botão vermelho com o nome escrito assim inscreva-se, é pra você clicar nesse botão e você se inscrever Muitas das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal, meu amigo Você tá esperando o que? Clica, aproveita e se inscreve que é de graça, você não vai pagar nada Eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição vai ser o meu Instagram Se você quiser me siga lá pra dar uma força, uma moral, tá certo? Dito tudo isso, vamos logo pro vídeo que você quer ver as miopiadas de Joãozinho, né? Então, vamos embora pro vídeo, menino A mãe chegou pro filho e perguntou Por que foi que você jogou tomate naquele menino? Ah, mãe, foi ele que começou E por que que você não me chamou? A senhora não tem uma boa pontaria, mãe, não ia acertar nenhuma Em uma missa especial para as crianças, o padre estava no confessionário pronto para ouvir as reclamações dos mini fiéis Logo chega o primeiro e diz Eu quebrei a vidraça do vizinho Reze 10 avemarias e tome um pouco de água benta Aí o menino saiu e obedeceu Entrou o segundo pivete e o padre pegou e perguntou E você, qual foi o seu pecado? Aí ele disse Eu bati na minha irmãzinha Aí o padre disse Então reze 50 avemarias e tome um pouco de água benta O garoto tomou água benta e saiu e ficou rezando Chegou o terceiro garoto Aí o padre pegou e disse E você, o que é que você fez? Aí ele disse Eu mijei na água benta ontem à noite Tava Joãozinho e Mariazinha brincando Quando Mariazinha saiu correndo pra casa Porque tinha menstruado pela primeira vez Ela correu até Joãozinho e disse que estava saindo sangue Joãozinho examinou e disse Menino, foi grave, viu? Eu acho que arrancaram foi suas partes Final de ano, Joãozinho resolve escrever uma carta para o Papai Noel Querido Papai Noel, fui um bom menino durante todo o ano Gostaria de ganhar uma bicicleta O menino olha o texto, insatisfeito amassa a folha e escreve novamente Papai Noel, fui um bom menino durante a última semana Por favor, mande-me uma bicicleta Novamente, Joãozinho não se satisfaz Pensa um pouco e vai até o presépio Pega o menino Jesus, tranca-o dentro de uma gaveta e volta a escrever Virgem Maria, sequestrei seu filho Se quiser vê-lo novamente, mande-me uma bicicleta Joãozinho chega em casa e vai logo falando pro pai Pai, o senhor conhece a piada do elefante? Não, meu filho, existe essa piada do elefante? Claro que não, né, pai? Elefante não pia Joãozinho vinha voltando da aula de catecismo e pergunta pro pai Pai, por que que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro pra mulher e não pros homens? Não sei não, meu filho, eu acho que ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa, né? Um belo dia, Pedrinho, Mariazinha e Joãozinho estavam conversando sobre o pai mais corajoso dos três E Pedrinho disse Meu pai é mais corajoso do que o de vocês Ele fez um safari na África e matou três elefantes, dez jacarés, cinco leões e dois tigres Mariazinha pegou e disse E o meu pai, ele é mais corajoso Ele foi pra Amazônia, matou dois leões, dois sucuri de 15 metros e vários jacarés Joãozinho começou a rir e perguntou Você já ouviu ele falar do mar morto? Aí todos confirmaram e disseram Sim, pronto, pois foi meu pai que matou Um dia, Joãozinho tava na rua e viu uma criança dando um soco numa outra menor ainda Aí Joãozinho olhou e disse Nem é assim não Desculpa, eu não faço mais não Aí Joãozinho pegou e disse É assim que se bate, ó Um certo dia, a casa de Joãozinho estava infestada de baratas E a mãe dele, não sabendo mais o que fazer para controlar a situação Disse pra Joãozinho ir no supermercado comprar um remédio pra matar a barata E assim foi Meia hora depois, Joãozinho volta com o mata-leão nas mãos A mãe dele olha e diz Meu filho, como é que é possível? Eu pedi pra você comprar um mata-barata, olha o que é que você traz Mas se isso mata leão, como é que isso não vai matar a barata? Um viajante andarilho estava desesperado por água Caminhando pelo sertão debaixo de um baita calor e sedento Ele vê uma casinha bem humilde Então ele decide bater Daí surge um garotinho de uns 10 anos mais ou menos Com aquele barrigão cheio de verme e todo remelento O viajante vira pro garoto e diz Olá meu rapazinho, estou com muita sede Será que você não poderia me arranjar um pouco de água? O garotinho diz que pode e sai correndo pra dentro de casa Poucos minutos depois o menino volta com a cuia, todo imunda e cheia d'água O viajante mesmo com nojo acaba bebendo água Daí o garotinho pergunta Moço, a água tava boa Tava assim, por quê? Né, porque tinha um rato morto dentro dessa cuia O caba ficou irado e aos berros pegou e disse Ô seu moleque filho de uma mãe Eu devia quebrar essa cuia na sua cabeça Moço, não faça isso não, pelo amor de Deus Essa cuia é que minha mãe usa pra mijar dentro A família estava toda reunida vendo uns álbuns antigos E lá tinha uma foto de um jovem elegante, simpático e muito bonito Mariazinha se vira pra mãe e pergunta Mamãe, quem é esse homem tão bonito? É seu pai, Mariazinha Então a garota chega bem pertinho da mãe e fala bem baixinho E quem é esse gordo, careca, feio e chato que mora aqui com a gente? Joãozinho vai com seu amigo ao médico Chega lá e o médico pergunta O que é que vocês querem aqui? Aí o amigo de Joãozinho diz Doutor, eu quero engolir uma bolinha de gude Aí o doutor olha pra Joãozinho e diz E você, o que é que você faz aqui? Aí Joãozinho respondeu Eu só tô aqui esperando que a bolinha é minha A professora de português chegou na sala de aula pela manhã Cumprimentou os alunos e disse Hoje vamos ver a conjugação do verbo gostar Joãozinho me deu um exemplo Aí Joãozinho disse Gosto de tu Muito bem, Joãozinho E decidiu dar um presente ao menino Joãozinho, vamos a uma lanchonete Eu vou pagar um refrigerante pra você Qual que você quer? Então Joãozinho com muita euforia Pegou e disse logo Tota tola Joãozinho foi fazer uma pescaria com seu pai Quando chegou lá começou o interrogatório de perguntas Pai, como é que o peixe espira debaixo da água? Não sei não meu filho Cinco minutos depois Joãozinho pegou e disse Pai, por que é que os barcos não afundam? Não sei não meu filho Dois minutos depois Joãozinho disse Pai, por que é que o céu é azul? Não sei não meu filho Aí Joãozinho ficou por ali pensando e disse Pai, o senhor não se incomoda de eu estar fazendo essas perguntas ao senhor não? Claro que não meu filho Se você não me perguntar essas coisas Você nunca vai aprender nada, né? A professora pergunta pra Mariazinha Mariazinha, qual é a profissão do seu pai? Ele é médico, professora Cura as pessoas Muito bem E você Zezinho Qual é a profissão do seu pai? Ele é engenheiro, professora Projeta prédios em casas Muito bem E você, Joãozinho O que é que seu pai faz? Aí Joãozinho ficou bem encabulado Ficou vermelho Abaixou a cabeça Respondeu com vergonha Professora, ele é striper Numa boata em Itaquera Aí a professora diz Como é, Joãozinho? É, professora Ele tira a roupa Pra um monte de homem Ficar passando a mão lá nele E botando dinheiro na cueca dele A professora, meio constrangida Encerrou a aula por ali Chamou o Joãozinho Do particular e disse Joãozinho É verdade o que você disse ao seu pai? Ele me pareceu uma pessoa Tão séria e trabalhadora Não, professora Na verdade, ele é jogador do Corinthians Mas eu fiquei com vergonha De falar na frente dos meus colegas A professorinha foi dar aula No primário de mini saia Só que de repente Bateu um vento E levantou a saia dela Nervosa Ela se vira pros alunos E perguntou Zequinha, o que foi que você viu? Só o joelhinho, professora A professora disse Uma semana de suspensão E você, Julinho O que foi que você viu? Professora, eu só vi só a coxa Dois meses de suspensão E você, Junzinho O que foi que você viu? Professora, eu não vou dizer não Porque se eu disser A gente só vai se ver ano que vem A mãe estava trabalhando na cozinha Escuta o filho brincar Com o novo trem elétrico na sala Ela escutou o trem parar E o filho dizer Todos os filhos de uma mãe Que quer desembarcar Saia logo dessa merda Porque essa é a última vez Que a gente vai parar E todos os filhos de uma mãe Que estavam voltando E desejam entrar nessa merda de trem Coloquem logo as bundas no trem agora Porque a gente vai sair agora nessa merda A mãe foi até a sala E falou pro filho Olha, nós não usamos Esse tipo de linguagem aqui em casa Vá para o seu quarto E fique lá duas horas Quando você voltar Pode brincar com o trem Mas só se usar uma língua adequada Duas horas depois O garoto sai do quarto E volta a brincar com o seu trem E logo a mãe escuta o trem parar E o menino diz Todos os passageiros Que estão desembarcando do trem Por favor Lembre-se de levar Os seus pertences pessoais Agradecemos a todos Por viajar conosco hoje E esperamos que tenham tido Uma ótima viagem Esperamos que vocês Viajem conosco novamente Ela escutou o pequeno garoto Que continuava a falar Para aqueles que estão Desembarcamos Pedimos que acomodem Suas malas Embaixo dos assentos Lembre-se que não há área Para fumantes no trem E o garoto adicionou E para aqueles que estão Irados por causa do atraso De duas horas Reclame com a vaca Que está lá na cozinha Ei menino Não tem jeito não Se eu não venho aqui Pedir para tu clicar no gostei Que está aí do lado Tu se esquece Tu já vai ver outro vídeo Homem faça isso Antes de você Gostou do vídeo Deu risada Você gostou de verdade Clica aí no gostei Que você vai estar me ajudando Para mandar esse vídeo Para outras pessoas Aproveita e compartilha Esse vídeo Com seus amigos Com a maior piada de Joãozinho Tá certo? Aqui vai ter uns vídeos Que vai estar aparecendo Para você assistir Antes de você sair Você clica neles E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Tá certo? Um forte abraço E fiquem com Deus